Vitória do Brasil em mais um jogo da Copa do Mundo. 4 a 1 contra Camarões. E desta vez a festa foi em Brasília. E nós vamos agora falar com a repórter Ana Gabriela Salles, que está na área central de Brasília, na Torre de TV, bem pertinho do Estádio Nacional Mané Garrincha. Ana Gabriela, boa noite. Tem muita gente ainda aí atrás comemorando, né? Boa noite. Boa noite, Renata. É isso mesmo. Ainda mais depois dessa goleada, os quase 70 mil torcedores que lotaram o Estádio Nacional Mané Garrincha já deixam ali a arena muito satisfeitos. Aqui atrás a gente pode ver uma festa verde-amarela, uma banda tocando, enfim, os torcedores muito animados com esse resultado, que coloca a seleção brasileira em primeiro lugar no Grupo A. Bom, e para garantir a tranquilidade durante a festa da Copa, foram investidos quase 2 bilhões de reais em segurança pública. São quase 57 mil militares e 100 mil profissionais do setor atuando em todo o país. Só que em Brasília, durante o jogo de hoje, foram escalados 3.500 homens para a segurança. É o que você confere agora na reportagem de Paulo La Sálvia. Alegria em família. Brasil! Brasil! E com os amigos. Leô! 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 Brasil! Leô! 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 Colabria. E na equivocadora e ao nível de trabalho nas seis horas antes do jogo e nas duas horas depois da partida, como esta existem outras onze estruturas em todas as cidades do Mundial, além de um centro nacional também brassília. E nindepulhar,ação efo? introductions, Dentro de comando e controle, isso é mais evidente do que em qualquer outro lugar. São mais de 700 câmeras dentro e fora do Estádio Nacional Mané Garrincha, o que permite uma resposta rápida para qualquer eventualidade. Qualquer situação anormal é de imediato deslocado a sua segurança para o local. Então isso é o que eu digo, né? Temos um ganho muito grande nos aspectos de tranquilidade para a população. Saber que nós estamos observando toda a cidade e qualquer problema que ocorra, de imediato deslocamos uma viatura para verificar o que está acontecendo. A operação de segurança para a Copa do Mundo recebeu investimento do governo federal de 1 bilhão e 900 milhões de reais. De uma forma geral, segurança não dá para reclamar de nada. Nota 10. Nota 10 mil. A segurança em todos os estados que eu fui, inclusive São Paulo, Fortaleza e aqui que eu cheguei agora, eu estou vendo bastante segurança. Bem tranquilo, tudo muito bem organizado. O Brasil está de parabéns com a organização da Copa do Mundo. Segurança que vai ficar como legado para a população depois da Copa. O planejamento foi construído conjuntamente, a execução das tarefas vem sendo realizada conjuntamente e a detecção das falhas e eventuais vulnerabilidades também vem sendo realizada conjuntamente. Então, de fato, a integração dos órgãos de segurança é o maior legado para a segurança que a Copa do Mundo deixa para o Brasil.